Pois bem, meus amigos, amanhã é um dia extremamente importante na democracia do nosso país. Em várias capitais do Brasil a gente vai ter eleição de segundo turno e em muitas dessas capitais a gente vai ter o candidato de esquerda concorrendo com o candidato de direita ou candidatos de esquerda versus candidatos de esquerda, mas que têm utilizado táticas bolsonaristas para poder tentar derrotar o seu antagonista. Isso está acontecendo categoricamente, por exemplo, com o João Campos em Recife. Amanhã é um dia extremamente importante porque vocês podem mudar o caminho da nossa política. Vocês podem fazer, tanto em relação às câmaras municipais que já fizeram agora em 2020, a mesma situação nas prefeituras de várias cidades. Esse ano de 2020 foi um ano importante porque a gente teve uma inclusão maior de pessoas pretas, do público LGBTQIA+, dentro da política e das próprias mulheres. Em várias cidades do Brasil as mulheres acabaram sendo eleitas prefeitas, inclusive teve um número maior de mulheres eleitas prefeitas. E em várias câmaras municipais você teve a eleição de mulheres, a eleição de representantes do público LGBTQIA+, e a eleição de pessoas pretas. Inclusive em cidades que não se tinha vereadores pretos, você teve eleito um vereador preto, dois vereadores pretos, e cidades que você não tinha, por exemplo, vereadores que eram LGBTQIA+, você tem hoje, inclusive em duas cidades em especial, como é o caso de Aracaju e de Belo Horizonte, duas eleitas com muitos votos, como é o caso da Linda Brasil, a primeira mulher trans eleita vereadora em Aracaju, a mais votada da eleição de 2020, e a vereadora mais votada da história de todos os vereadores e vereadoras da política de Aracaju. Aconteceu algo com a Duda Salabé também similar lá em BH. Então eu vou trazer pra vocês aqui o que é que a gente vai fazer agora no segundo turno, amanhã no domingo, pra que a gente possa, obviamente, trazer o nosso país pras mãos do povo de novo, pra que a política possa ser feita novamente para o povo e pelo povo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, como vocês sabem, as principais capitais do nosso país terão segundo turno nesse momento agora, no domingo, e vocês poderão escolher quem será o governante, o chefe do executivo da sua cidade pelos próximos quatro anos. A gente sabe que o Brasil, até pouco tempo atrás, vivia momentos normais de democracia, onde se tinha alternância de poder entre grupos de direita, de esquerda e de centro, mas sempre respeitando todo o processo democrático. Porém, desde que uma figura chamada bolsonarismo e desde que um grupo chamado Força-Tarefa da Lava Jato passou a sondar o cenário político, muita coisa mudou. O nosso país passou por um golpe em 2016, em 2018, um energúmeno chamado Jair Messias Bolsonaro, utilizando tudo de ruim que a própria política acabou oferecendo pra ele. Acabou sendo eleito, utilizou ódio, mentira, fake news, e inclusive teve apoio de vários empresários, possivelmente, segundo algumas investigações, para ascender ao poder. Só que agora, em 2020, esse poder do Bolsonaro derreteu, ao passo de que agora, no segundo turno, nem mesmo o Bolsonaro quer mais apoiar nenhum candidato. Ele não tá fazendo, por exemplo, mais vídeos de apoio nem ao Wagner lá em Fortaleza, tampouco ao Crivella, no Rio de Janeiro. O Crivella, inclusive, que foi em Brasília encontrar o Bolsonaro e pedir pro Bolsonaro gravar novos vídeos, ele falou que não gravaria. Só que a gente precisa lembrar, obviamente, que domingo, esse domingo agora, a gente precisa comparecer pra votar. Porque somente com o voto a gente consegue mudar a política do nosso país. O povo é a política. E como eu tô dito aqui várias vezes, votar muda tudo, e não votar piora tudo. O próprio Aristóteles diz que o homem é um animal político. Quando a gente conversa com os amigos, quando a gente dialoga com os amigos, quando a gente tenta convencer o nosso patrão, chefe, esposa, companheiro, a uma ideia que você acredita, isso faz parte do cenário político. E a política em si, segundo um dos seus significados, é a arte de governar. E o político é aquele que domina essa difícil arte. A gente sabe que depois do golpe contra Dilma em 2016, vários charlatões surgiram na política, como é o caso do próprio João Dória, e acabaram, obviamente, se apossando de um discurso que, em tese, seria um discurso de nova política, e que, de novo, só tem um nome novo. Mas o resto é tudo exatamente igual, ou pior, que aqueles políticos que já passaram pelas câmaras municipais, pelas prefeituras, pelas assembleias estaduais, e pelo próprio Congresso Federal. Hoje eu estou aqui para lembrar para vocês, que se você não quer votar, se você não vota, você vai se tornar vítima da política. Porque o povo que não se preocupa com a política, acaba se tornando vítima dela. Você que não vota, você que vota branco, nulo, você que se abstém, você vai sofrer as mesmas consequências ruins que aquela pessoa que vai lá e vota, por exemplo, no candidato A ou no candidato B. Um exemplo é o Bolsonaro. Apesar de praticamente 42 milhões de brasileiros não terem votado em ninguém no segundo turno de 2018, o Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros, e, inclusive, as consequências do seu mau governo recaem sobre todos os brasileiros. Aqueles que votaram contra, aqueles que votaram a favor, e aqueles que não votaram. Então, para que a gente consiga mudar esse cenário, a gente precisa votar. E, como eu já disse, em várias cidades do nosso país, a gente tem eleições que tem o candidato da esquerda versus o candidato de direita. Salvo uma exceção grande, que é no Rio de Janeiro, que, vergonhosamente, a esquerda não se entendeu. E a gente vai ter um segundo turno lá entre Crivella e o Eduardo Paes, ao passo de que eu já me manifestei, e vou ter de me manifestar de novo nesse vídeo aqui, pedindo para que vocês não votem no Crivella. É lamentável que a gente não tenha um candidato de esquerda no Rio de Janeiro, no segundo turno, por falta de estratégia. Só que vocês têm candidatos de esquerda, por exemplo, em Aracaju, que é a capital que eu vivo, o Edivaldo Nogueira, que é do PDT. Você tem, por exemplo, em Recife, a Marília Raiz, que é do PT, e que, em tese, em Recife, você teria aí um segundo turno entre dois partidos de esquerda. Mas o João Campos está adotando uma estratégia bolsonarista idêntica a que os bolsonaros adotaram em 2018, e, inclusive, o próprio Crivella ter adotado agora, em 2020, incluindo o João Campos na sua campanha, alegações de que a Marília Raiz vai implementar o kit gay nas escolas. E o Ciro Gomes e o PDT, inclusive, vergonhosamente, estão indo ação da candidatura do João Campos em Recife. A gente tem, por exemplo, também em Fortaleza, a candidatura do José Sarto, que tem tido apoio também de grupos de esquerda, e que pode, obviamente, levar aí a eleição para a mão da esquerda. A gente tem a Manu Dávila em Porto Alegre, que pode se tornar uma mulher prefeita de Porto Alegre dentro de um partido de esquerda, mas dentro do PCdoB. Isso vai ser muito importante para que a esquerda comece a ganhar a sua força e governar para o povo e pelo povo, trazendo a política do bem-estar social de verdade para as pessoas, não governando para ricos, meramente, ou para aqueles amigos que patrocinam as suas campanhas. E na cidade de São Paulo, a gente tem um cenário fantástico, que eu acredito, pelas progressões que eu tenho feito aqui, que o Guilherme Boulos, junto com a Erundina, vão levar a eleição em São Paulo com a margem de dois ou três pontos, no máximo, aí, bem apertado. Assim eu espero, inclusive amanhã à noite, eu já espero que a gente tenha as notícias aqui sobre como está o cenário e que o Guilherme Boulos tenha conseguido a virada tão esperada que a gente espera que a própria esquerda, utilizando o exemplo do Guilherme Boulos, inclusive da própria união dos grupos de esquerda em São Paulo, se unam para 2022, não necessariamente em torno de uma única candidatura, mas sim para mudar todo o cenário. E eu peço a vocês uma atenção especial a São Paulo, porque São Paulo é a maior cidade do nosso país, é uma das maiores cidades do mundo, e, obviamente, que o governo de São Paulo, estando na mão de uma liderança de esquerda, vai servir de exemplo para as eleições de 2022. Mas eu também quero ressaltar a vocês aqui que não é porque a gente está apoiando essas candidaturas aqui, inclusive de vários grupos de esquerda, PT, PSOL, PDT e PCdoB, que a gente vai chegar aqui categoricamente e depois que eles possivelmente forem eleitos, se omitir caso ocorram falhas. Não, a gente tem a obrigação de cobrar, criticar, porque nós, o povo, que precisamos que os governantes mantenham o chamado contrato social que eles têm conosco. Eles precisam governar para nós e nós os escolhemos para que façam o governo justamente pensando no bem-estar do povo e fazendo o melhor sempre para o povo. Então peço a vocês que possam votar amanhã, que compareçam para votar, se omitir, justificar o voto, não votar não muda muita coisa. Se você não puder votar em hipótese alguma, a gente vai entender, mas eu espero que você pelo menos se engaje, mas se você tiver a possibilidade de votar, não abra mão do voto, porque a gente pode mudar o cenário e eu vou ser bem honesto para vocês, eu estou muito confiante em várias cidades no Brasil. Em algumas a gente já sabe mais ou menos como é que está o cenário, o resultado já está praticamente garantido para o candidato da esquerda, mas em outras ainda está meio apertado ali e a gente pode reverter esse resultado amanhã. E é o que eu peço a vocês, que amanhã vocês compareçam para votar, tá bom? Bom final de semana, descansem hoje, aproveitem, bebam a cervejinha em casa com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, dialoguem, busquem conhecer um pouco mais sobre o candidato, se você está na dúvida, pesquise também e vote amanhã de forma coerente e consciente. Passados recados para vocês, deixa like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.